Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, 3 de julho de 2023. Eu sou o Odilon Araújo, esse é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa, em todo o país, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora, com os nossos destaques do jornal de hoje. Projeção do Banco Central, publicada no boletim Focus desta segunda-feira, indica a expectativa de queda para 12% na taxa básica de juros do país, já a partir do mês de agosto, e com expectativa também de avanço para o crescimento do PIB do Brasil até o fim do ano. A baixa procura dos idosos pela vacina contra a gripe é motivo de alerta e preocupação para o Ministério da Saúde. Começou hoje, em Porto Iguaçu, na Argentina, a cúpula do Mercosul. A partir de amanhã, o Brasil assume a presidência do bloco. No mercado internacional, Arábia Saudita e Rússia anunciam a decisão de limitar as ofertas de petróleo na busca por novas elevações no preço do produto. O argumento é a instabilidade da economia global, ocorrida principalmente em consequência do conflito na Ucrânia. E ainda o fim de semana de bons exemplos em Maringá. No sábado, cooperativas de todo o Brasil se uniram no que chamaram de Dia C, Dia de Cooperar. E no noroeste do Paraná, os voluntários passaram o tempo todo produzindo fraldas geriátricas, uma ajuda tão importante que vai elevar dignidade a tantas pessoas que precisam. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta está no ar. O mercado financeiro reduziu a projeção de taxa Selic para 12% este ano. A notícia foi divulgada hoje no boletim Focus do Banco Central. Isso depois que a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM, sinalizou que há espaço para o início do corte na taxa básica de juros, a Selic, já a partir do mês de agosto. A estimativa da taxa Selic passou de 12,25% para 12% ao ano em 2023, se manteve em 9,5% em 2024 e 9% para 2025, e caiu de 8,75% para 8,63% em 2026. Uma semana antes da divulgação da ata, o COPOM manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Foi a sétima vez seguida que o comitê decidiu pela manutenção da taxa. Assim, o patamar de juros no país continua no maior nível desde dezembro de 2016. Era unânime a expectativa entre os economistas de que o colegiado iria manter novamente a Selic em 13,75% ao ano, para uma grande parte dos especialistas, porém foi a última vez. As estimativas para a inflação seguem em queda. Para o fim deste ano, a média das expectativas aponta para um índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, de 4,98% ao ano, antes 5,06% a uma semana. Para os anos seguintes, novas reduções de 3,98% para 3,92% em 2024, de 3,8% para 3,60% em 2025 e de 3,72% para 3,50% em 2026. Já a estimativa para o dólar é fechar o ano em R$ 5,00. Com estes sinais de que o aperto monetário pode estar chegando ao fim, o mercado financeiro elevou novamente as projeções para o crescimento da economia. Para 2023, a estimativa para a expansão do produto interno bruto, que é o PIB, passou de 2,18% para 2,19%. Já para 2024, o novo aumento de 1,22% para 1,28%. E para os anos de 2025 e 2026, reduções de 1,83% para 1,81% e de 1,92% para 1,90%. A Federação das Indústrias do Paraná, FIEP, recebeu na última sexta-feira o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para falar sobre a reforma tributária. Ele também reiterou o compromisso com o governo do estado do Paraná de trabalhar em sinergia com empresários por meio da redução da burocracia e incentivos para o desenvolvimento econômico e industrial do estado. Reforma tributária e os planos do governo para a indústria brasileira foram os temas do encontro com Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que aconteceu na última sexta-feira no campus da indústria do sistema FIEP em Curitiba. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, falou no início do evento sobre os últimos investimentos que tornaram o Paraná a quarta economia do país. Segundo o governador, a reforma é importante e o que ainda precisa ser informado é sobre a centralização da arrecadação para que os estados não sejam prejudicados. Empresários e lideranças do setor produtivo paranaense ouviram atentamente as propostas do vice-presidente. Para Alckmin, a reforma vai estimular o investimento e o crescimento no país. Segundo o vice-presidente, a reforma tributária vem para simplificar a cobrança e o pagamento de impostos. Também terá neutralidade federativa. O que as cidades e os estados já ganham, vão continuar recebendo. O objetivo da reforma tributária não é tirar de um para dar para outro. A proposta do governo federal não é diminuir a força de ninguém, nem tirar dinheiro de ninguém, mas buscar isso sim, uma simplificação que traga e desoneração de investimento e exportação. A reforma prevê a troca de cinco impostos federais, estaduais e municipais por um único tributo, o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Neste modelo, cada etapa da cadeia de produção paga o imposto referente ao valor que adicionou ao produto ou serviço. Hoje você tem instrumentos eletrônicos que a arrecadação é automática. Então, o que é do município é do município, o que é do Estado é do Estado, o que é da União é da União. Agora, o pagador de impostos não pode gastar uma fortuna verdadeira por causa de burocracia. A votação do texto da reforma deve acontecer agora em julho. Questionado sobre a cassação dos direitos políticos do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, Geraldo Alckmin declarou que ninguém está acima da lei. Se alguém achou que estava acima da lei, na democracia a lei é respeitada e na República todos estão sob a lei. A baixa procura dos idosos pela vacina contra a gripe preocupa o Ministério da Saúde. E o repórter Lucas Marconsoni tem detalhes para a gente sobre este assunto. Boa tarde, Lucas. Olá, muito boa tarde, Odilon. Boa tarde a todos que acompanham neste momento o Pauta Beta. Exatamente isso, os números são alarmantes e assustam, porque apenas 55% dos idosos, segundo o Ministério da Saúde, tomaram a vacina contra a influência. No ano passado, 95% dos idosos aderiram à vacinação e foram até a Unidade de Saúde e tomaram a vacina contra a influência. Esse dado assusta as autoridades, porque os idosos têm um aumento maior, um risco maior de ter o acidente vascular cerebral dois meses após ser infectado com o vírus da influência. Também teve um aumento de cinco vezes em relação ao ano passado da síndrome respiratória aguda grave em idosos. Quem tomou a vacina contra a influência tem um risco menor de ter esta doença. Lembrando que a campanha de vacinação começou lá em abril e foi prorrogada até junho, mas temos ainda disponíveis vacinas nas unidades de saúde. Então, você, amigo e amiga que está acompanhando o Pauta Aberta, dá tempo ainda de você ir até uma unidade de saúde e se vacinar, porque a vacina Odilon salva vidas. Eu volto com você aí no estúdio do Pauta Aberta. Recado importantíssimo aí, trazido pelo nosso repórter, o Lucas Marconsoni. A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que abona a falta dos empregados com deficiência em razão de quebra ou defeito de órteses, próteses e outros meios auxiliares de locomoção. Confira. A Comissão de Trabalho aprovou projeto de lei que abona a falta de empregado com deficiência em razão de quebra ou defeito de órteses, próteses ou outros meios auxiliares de locomoção essenciais para o trabalho. A situação deverá ser comprovada por atestado da empresa responsável pela assistência técnica. A relatora do projeto, deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, disse que a mudança será boa para empregados e empregadores. O trabalhador pode comprovar de várias formas que teve danificada a sua órteses, a sua próteses, fundamentais para que ele possa se deslocar ao trabalho. Então, estabelece que ele tenha o direito ao abono desta falta, porque ele é o autor, independente da sua própria vontade, e um trabalhador que depende para a sua mobilidade de uma órteses e uma próteses não pode ser penalizado ou ter redução salarial. Acho que o empregador, ele se sente seguro e, ao mesmo tempo, ele possibilita um ambiente de trabalho que seja um ambiente de trabalho solidário, que seja um ambiente de trabalho de respeito. A proposta agora será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovada, segue para o Senado, sem votação no plenário da Câmara. Uma escola em Brasília já inseriu temas como meio ambiente, mudanças climáticas na rotina dos estudantes, assuntos que são algumas das maiores ameaças à humanidade. Também vão ser discutidos em Belém do Pará, no ano de 2025, durante a COP30. Vamos lá para o novo programa! Eles separam as mudinhas, selecionam aquelas que vão ser plantadas e colocam a mão na massa, ou melhor, na terra, uma forma de entender melhor de onde vêm os alimentos e de respeitar o meio ambiente. Desde o plantio, desde a questão da sementeira, porque tem algumas plantinhas que são as sementes, então eles têm contato com a sementeira, eles têm contato, inclusive, com o miocário, porque tem todo esse processo que requer esse cuidado do plantio ao cuidado e da colheita. Então eles participam de tudo. É aqui nessa horta onde tudo o que eles aprenderam sobre alimentação saudável ganha vida. As verduras saem daqui direto para a cantina e até para a casa das crianças. Eles colhem, a gente leva para a tia da cozinha e elas preparam a salada maravilhosa. Então eles aprendem e têm essa consciência desde pequenos. Preservação e uso sustentável dos recursos naturais estão no dia a dia dessa escola. Hoje a aula foi sobre educação climática e a turma do Pererê, do Ziraldo. Os livros ensinam que é urgente frear os efeitos da mudança do clima. A coleção Educação Climática com a turma do Pererê, ela está totalmente alinhada com os ODS, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, por abordar temáticas como as mudanças do clima nas estações do ano e quais são os impactos nas diferentes regiões do país. A coleção sobre educação climática é voltada para alunos dos primeiros anos do ensino fundamental e trabalha os conteúdos de forma interdisciplinar. Segundo o autor, são justamente os estudantes mais jovens que buscam aprender sobre esses assuntos. Eles querem aprender mais sobre o tema porque eles querem tomar decisões que beneficiem o planeta e beneficiem as suas vidas. Eles veem uns coleguinhas comendo, ele diz, ah, foi a alface que eu plantei, eu vou comer, o tomatinho que eu plantei. Então isso sim é um incentivo, né? Um estímulo. Eu vou pegar um, você não vai pegar. Em Brasília, os deputados já tiveram acesso ao primeiro esboço do que será a reforma tributária. Tanto o governo como a oposição apostam em redução e simplificação no pagamento dos impostos. A Câmara dos Deputados vive a expectativa de iniciar a discussão sobre a reforma tributária ainda nesta semana. O relator da medida apresentou o projeto inicial, que deve passar por revisões antes mesmo de ir à votação. As dúvidas e reclamações são muitas. De uma forma geral, a proposta é dar um valor único ao peso dos impostos a todos os setores, 25%, o que manterá o Brasil no topo dos países que mais cobram impostos no mundo. No agronegócio já houve reclamação, por entender que isso impacta em mais tarifas para o setor. Já setores de saúde e educação gostaram, por representar queda no percentual de impostos. O imposto único, chamado de IVA, servirá para unificar taxas e tarifas de municípios, estados e União. Mas a partilha desse dinheirão também é motivo de debate. A TV Evangelizar esteve em Brasília acompanhando essa calorada discussão. É bom porque simplifica. Não necessariamente que caia ou reduz a alíquota do tributo, mas ao simplificar o sistema, reduz o custo também do comércio e da indústria. A redução de custo vai implicar também na redução de preços para o consumidor. A reforma vai propiciar ao país um crescimento de 12% a 20% do PIB nos próximos 10 anos. Isso significa mais renda, aumento de poder de compra das famílias, aumento da renda per capita de R$ 6 mil ano. E todos os setores econômicos serão impactados pela reforma tributária, da água indústria, do setor rural, serviços e comércio, em especial da indústria. Eu acredito que a reforma tributária é o tema que mais interessa a nós, de forma geral, independente da nossa orientação partidária, mas é o que mais interessa porque é uma proposta, um início de uma modificação, Guilherme. Um dos aspectos principais que tem que ser abordado é a simplificação do regime tributário. termos menos impostos em termos de número e os impostos mais direcionados para áreas específicas porque nós temos um contencioso judicial, quer dizer, o pessoal está discutindo na justiça de R$ 5 trilhões no Brasil. A reforma tributária é tratada como prioridade pelo governo, mas não há uma data específica para o início da discussão no Congresso. De Brasília, Ricardo Vilches para a TV Evangelizar. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco você vai ver que começou hoje a cúpula do Mercosul na Argentina e o Brasil assume a presidência do bloco a partir de amanhã. E ainda o Fraudômetro, projeto lançado no país para diminuir o número de golpes a pessoas físicas e a empresas. Fique ligado com a gente. Voltamos já. O Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. São 4 horas 36 minutos agora. Estamos ao vivo para todo o país. A você de casa sempre ligadinho com a gente aqui no Pauta Aberta, na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Os ministros das Relações Exteriores do Mercosul deram início nesta segunda-feira à cúpula do bloco sul-americano. A reunião está sendo realizada na cidade de Porto Iguaçu, no norte da Argentina. A partir de amanhã, o Brasil assume a presidência do bloco. Governantes do Mercosul se reuniram nesta terça-feira sem um projeto detalhado para contrapor as exigências ambientais da reunião europeia, às negociações de acordo de livre comércio. Ministros das Relações Exteriores dos países da região deram início à cúpula durante a manhã desta segunda. Os presidentes da Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai devem se posicionar sobre as novas exigências ambientais da União Europeia, que aumentaram as pressões sobre os líderes sul-americanos e criaram uma nuvem de desconfiança sobre a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia, alcançado em 2019. Lula parte no fim da tarde para a Argentina, liderando as críticas ao bloco europeu de 27 países pelas séries de exigências ambientais adicionadas ao setor agropecuário, além das sanções pelo descumprimento de vários compromissos do Acordo de Paris sobre o clima. A investida de Lula contra as novas demandas europeias parecem ofuscar o otimismo do bloco pela conclusão do acordo ainda este ano, expressado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na turnê pela América Latina em junho, que incluiu Buenos Aires e Brasília. Na reunião também vão estar presentes autoridades da Bolívia, que está em processo de adesão ao Mercosul e representantes dos estados associados, que abrangem toda a América do Sul, com exceção da Venezuela, que está suspensa. A partir de amanhã, o Brasil assume a presidência do Mercosul durante a cúpula de chefes de Estado do bloco em Porto Iguaçu, na Argentina. Além do Mercosul, o Brasil vai comandar, no segundo semestre deste ano, o G20, que reúne as principais economias do mundo e o Conselho de Segurança das Nações Unidas. A Arábia Saudita e a Rússia vão limitar a oferta de petróleo. O objetivo desses grandes produtores é elevar os preços em meio à instabilidade causada na economia global. Isso consequência, entre outros fatores, da invasão da Rússia à Ucrânia, que já dura quase um ano e meio. A Arábia Saudita vai prorrogar a redução de sua produção de petróleo em um milhão de barris por dia para elevar os preços. O anúncio foi feito pelo Ministério da Energia nesta segunda-feira, mesmo dia em que a Rússia informou que vai cortar suas exportações em 500 mil barris por dia em agosto. Os principais produtores de petróleo estão tentando estabilizar os preços em um mercado volátil, consequência da invasão russa da Ucrânia e da oscilante recuperação econômica da China. A reação do mercado aos anúncios foi relativamente discreta. O Brent, petróleo de referência na Europa, subiu 0,98% para US$ 76,15 o barril, ou R$ 366 na cotação atual. E seu equivalente nos Estados Unidos, o WTI, subiu 1,02% para US$ 71,36 o barril, ou R$ 343 na cotação atual. Os valores estão longe das máximas de março de 2022, de quase US$ 140, quando começou o conflito na Ucrânia. A Arábia Saudita, maior exportadora de petróleo do mundo, busca preços altos para seu petróleo para financiar um ambicioso programa de reformas que pode permitir que sua economia se afaste dos combustíveis fósseis. Mais analistas acreditam que o país precisa de um petróleo a US$ 80,00 o barril, um preço bem acima da média dos últimos anos, para equilibrar seu orçamento. A cada quatro segundos acontece uma nova tentativa de golpe contra cidadãos e empresas no nosso país. Para tentar diminuir esses números, foi lançado o chamado fraudômetro. A gente tem aqui na tela, essa imagem é online, dessa medição que já é feita, esse fraudômetro, uma iniciativa que é da Serasa Experian e que procura ampliar um alerta importante a todo cidadão, para que fique muito atento com ligações telefônicas, com informações deixadas nas redes sociais, com contatos de criminosos disfarçados de funcionários de empresas que às vezes se fazem passar por bancos ou mesmo instituições que oferecem crediário fácil ou até mesmo outras vantagens por aí. O fraudômetro mostra que desde o início do ano foram quase 3 milhões e meio de tentativas de fraude ou de roubo de identidade contra empresas e consumidores no Brasil. Hoje são dois tipos principais de golpes, de fraudes que acontecem aqui no Brasil. O primeiro deles é a fraude de identidade e também a gente tem a fraude financeira. A fraude financeira a gente está falando do golpe do boleto falso, a golpe do PIX, pirâmides financeiras, talvez se encaixam nessa categoria, mas a fraude de identidade continua sendo a principal tipo de golpe que os fraudadores aplicam. Segundo a Serasa, o segmento favorito dos criminosos para aplicar golpes é o de bancos e cartões. Isso acontece porque o avanço tecnológico garante ganhos rápidos por meio das transações instantâneas. Em seguida estão os setores de serviço, financeiras, varejo e telefonia. Nas ruas não é difícil encontrar quem já tenha sofrido uma tentativa de golpe. Uma vez me mandaram um link no WhatsApp como se fosse o meu pai, mas tinha entrado no celular do meu pai e mandado mensagem para as pessoas mais próximas, para enfim, clicar, para pedir ajuda em relação ao dinheiro. Mas vocês chegaram a transferir dinheiro? Sim, sim. Porque era muito real, era como se fosse ele mesmo. Quanto que vocês transferiram? Eu acho que foi um mês de 500 reais mais ou menos a época. Para evitar cair em golpes, existem algumas dicas para ajudar. A primeira dica é ter muito cuidado com as redes sociais, de como você expõe as informações. Então, a gente observa muitos trovedores, eles acabam se beneficiando, eles observam as pessoas em redes sociais e vê se a pessoa expôs alguma informação. E o outro é tomar muito cuidado onde você está compartilhando suas informações. A outra dica principal é sempre buscar o site oficial, os canais oficiais da instituição em que você está fazendo contato. Por isso é sempre muito importante que as pessoas fiquem atentas ao site que está acessando, ao aplicativo que está baixando, seja uma loja oficial. Vamos rapidinho aqui a tela de classificação. Botafogo disparado na frente, são 33 pontos em primeiro lugar. O Grêmio já assume de forma mais consolidada o segundo lugar com 26 pontos. O Flamengo com 25, o Palmeiras que empatou ontem. 23, seguido aí por Bragantino, Fluminense e São Paulo. Virando a página, vamos às últimas posições. Vejam lá, Goiás joga hoje, tem 11 pontos. Vasco da Gama tem 9, o América Mineiro tem 9. Viu Lanterna, Curitiba, 4 pontos. Uma vitória hoje do Goiás sobre Curitiba. Goiás joga em casa. Vai deixar o Corinthians na zona de rebaixamento nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Uma situação bem complicada para a equipe paulista. Virando a página agora do nosso jornal, mudando de assunto, as doações arrecadadas no especial compromisso de amor comandado pelo padre Reginaldo Manzotti também chegaram à equipe de ação social aqui do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas em Curitiba. Três toneladas e meia de alimentos que foram destinados a instituições que tanto precisam. A ação social do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas recebeu três toneladas e 500 quilos de alimentos arrecadados no especial compromisso de amor comandado pelo padre Reginaldo Manzotti. 500 quilos desses alimentos foram para as famílias atendidas mês a mês pela ação social do Santuário. As três toneladas restantes foram divididas para atender três instituições. A maternidade Mater Dei, parceira da Associação Evangelizar é Preciso e que há 56 anos atende gestantes somente pelo SUS, Sistema Único de Saúde, recebeu uma tonelada. A comunidade católica Missionários do Bom Pastor, que fica em Piracuara, na região metropolitana de Curitiba, também recebeu uma tonelada de mantimentos. E o projeto Ângel da Guarda, que fica na cidade de Contenda, que atende crianças de 4 a 12 anos, fazendo um trabalho social com as famílias e ajudando na prevenção de ocorrência de situações de risco social, recebeu uma tonelada de alimento. No último sábado, cooperativas de todo o Brasil se uniram em diversas ações durante o chamado Dia C. O Dia de Cooperar, uma data que foi criada para incentivar o serviço voluntário em prol de instituições e entidades que realizam ações sociais, para levar ajuda, para de alguma forma impactar positivamente a vida de quem precise. Em Maringá, aproximadamente 280 voluntários de seis cooperativas diferentes se uniram para confeccionar 10 mil fraldas geriátricas. Oração Música Música E depois, mãos na massa, ou melhor, nas fraldas. Toda essa turma aí acordou cedo, em pleno dia de folga, para confeccionar 10 mil fraldas geriátricas. A ação fez parte do Dia de Cooperar, iniciativa que nasceu no Brasil em 2009, e que de lá para cá desenvolve ações de responsabilidade social, colocando em prática os princípios e valores cooperativistas, por meio de ações voluntárias. É um dia do bem, é um dia para olhar para o próximo, é um dia para mostrar que o cooperativismo é um sistema diferente. É um sistema que valoriza as pessoas, que se preocupa com o indivíduo, mas também com toda a comunidade que a gente está inserindo. O Dia C é um dia para mostrar para todo o país a importância do cooperativismo. Durante o primeiro sábado de julho, ações simultâneas acontecem nos quatro cantos do Brasil. Em Maringá, no noroeste do Paraná, seis cooperativas fizeram parte dessa corrente do bem, que foi muito além de confeccionar fraldas. Foi uma forma de levar esperança a instituições que tanto precisam de apoio. Eu acredito que a gente esteja recebendo em média 280 voluntários. Nós temos como planejamento desenvolver as etapas de confecção da fralda, que é a parte de finalização, e essas fraldas serão direcionadas para 14 instituições socioassistenciais da região de Maringá, que estão sendo cadastradas pelo Mesa Brasil. O Dia C é também uma oportunidade de mostrar que, por meio do serviço voluntário, é possível transformar e impactar vidas. Eu acredito que o voluntariado não só transforma a vida de quem recebe, mas acredito que nós também, enquanto processo de produzir esse produto, a gente contribui e nos transforma. Eu acho que as pessoas ao nosso redor também podem se motivar a partir do momento que eles veem que a gente também está fazendo isso e acreditando que isso pode transformar vidas. Uma ajuda importantíssima aos idosos de muitas casas que tanto precisam. E que exemplo bonito desses voluntários, 280 voluntários aproximadamente, um exemplo para todos nós, o chamado Dia C, o Dia de Cooperar. Depois dessa bonita reportagem, hoje a gente se despede. Muito obrigado pela sua companhia. Ótimo fim de tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.